O CURRAIS NOVOS 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 Esses são netos, desnetos, filhos de vaqueiros. Geisson deixou o emprego de fotógrafo de um jornal de Recife para viver três anos no meio dos vaqueiros. Pousou, trabalhou, comeu e bebeu, rezou junto com eles. Viajar os nove estados, o sertão, cidades onde ainda a lida com o gado existe, é referente, para contar um pouco dessa história, desse personagem importantíssimo. As luvas, o jibão, o chapéu. E para que é tudo isso? Para livrar o caba dos árbitros, das pontas de pau, dos espinhos. Tem muito? Tem. Aí o caba quando vai correndo não vai saber onde vai entrar não, o queimado para o destino é a rir. Eu admiro a coragem, é preciso ser uma pessoa muito distinta mesmo, né? Quem é o vaqueiro nordestino? Um homem de honradez acima de tudo. Cidadão extremamente leal e honrado. As fotografias revelam as artérias de uma nação. Se o Brasil começou na praia, o coração livre nasceu no interior. O vaqueiro é uma das primeiras profissões livres do país. Passou a vir dessa classe dos escravos. E como que é esse homem vaqueiro, Wilson, que te emociona? Como disse Euclides da Cunha, né? É, antes de tudo, um forte. Não só o sertanejo, mas o vaqueiro. Como Geisson Magno, nós também pusemos o pé na estrada em busca do que a fotografia não registra. A voz. Olhando o cavalo em sela e ouvindo o som de toada. Eu estou no sertão de Pernambuco. E andando por essas estradas, eu descobri que aqui no município de Floresta, tem uma dupla muito famosa por causa do aboio. É o João Neto e o Fabinho. Ô João, eles não cantam não para o Caminhos da Roça? Canta. Vamos cantar. Ei, arroz, saudade, amarra o touro e boi, o gado. É isso aí. Na terra dos chiques-chiques e mundacarus, João conta com orgulho que o aboio é seiva de raiz. A gente se interessou por aboio porque a gente já nasceu junto com boiada, tangendo boiada, dando aboio, juntando gado. Por que a gente precisa aboiar? Para acalmar a boiada. A boiada quando vem agitada, a gente tangendo, atalhando, botando de um lado para ele se juntar, a gente dá o aboio, ela escuta e acalma. Um boiadeiro assim, ele dá valor ao vaqueiro que sabe aboiar? Dá valor. Por quê? Porque o vaqueiro sempre quer ouvir um aboio de toalha. Então, um aboio não serve só para o boi? Não, serve para as pessoas também que gostam de ouvir. E quem é que não gosta, né? Até o céu se alegra. Vaqueiro vive a pensar Em festa de vaquejada Pensa na morena bela De bruçada na janela Olhando o cavalo em cela E ouvindo o som de toalha Pensa na figura amada Que a face da terra tem Pensa no gado berrando No cavalo relixando Na mulher linda chorando Com saudades de alguém Pensa na agilidade Do cavalo bondigado Pensa na folha do mato Na enchente no regato Na mulher com seu retrato Deixa o homem apaixonado Pensa ter aceitação Nessa toada que fiz Quem nunca sentiu saudade Nem também fez amizade Não diga por caridade A ninguém que foi feliz Não diga por caridade A ninguém que foi feliz Vida de gado Hei, hei, hei Eita que coisa boa Você viu aí nada mais justo De que essa bela homenagem Para o grande herói do sertão O vaqueiro, né? Ele que é o herói do sertão E eu tive a oportunidade E o prazer de estar lá Em Serra Talhada E conhecer esse pessoal Pessoal fantástico Lá em Serra Talhada Lá no Pernambuco O vaqueiro ainda é Uma coisa extraordinária A cultura deles é muito forte Voltada para os vaqueiros E eu estive lá E conheci esse pessoal Pessoalmente foi incrível E olha quem está aqui comigo agora Como prometido O grande Claudio São Faustino O grande poeta Cordialista Escritor Declamador O cara Enfim É professor É um infinito De coisas Que não dá nem Para a gente Descrever aqui, né? E o domingo Hoje Como é um dia cultural Dia de poesia Todo domingo É dia de cultura Para mim E a gente vai fazer Uma pequena entrevista Com ele aqui Ele vai apresentar O seu trabalho Mostrar Contar um pouco Da sua história Bom dia Grande Claudio São Faustino Bom dia Meu amigo É um prazer Muito grande Estar aqui com você Hoje Você que Além de poeta Declamador Escritor É meu amigo Eu tenho o maior prazer De dizer que você É meu amigo Amigo de verdade mesmo E eu quero saber De você De onde surgiu Na sua vida Essa ideia De poesia De cultura Quando você despertou Para isso Rapaz Desde menino Minha avó Como eu fui criado Pela minha avó Ela dizia Menino Deixa eu fazer arte Aí eu vivia Fazendo arte demais Só dando trabalho Em casa Tu sabe Menino Vive correndo Subindo em árvore Mas eu gostava De escrever poesia Tinha um tio meu Que não gostava Achar que era Meia frescalhado Esse negócio De escrever poesia Vai estudar Vai estudar Menino Mas não estou estudando Eu estou aí Refletindo sobre o mundo Sobre as coisas Que acontecem Na vida de cada um E assim Nasceu o Cláudio O poeta Desde criança E assim Foi mais ou menos Você tinha o que Quantos anos Isso aí Quando você criou Seus primeiros versos Quando você começou A declamar De fato as poesias Rapaz Foi logo cedo Acho que A partir de uns Sete anos de idade Eu escrevia Aquelas poesias De criança mesmo De amor Das árvores Da natureza Tudo isso Agora A literatura De cordel Que é a nossa Literatura popular Eu vim conhecer A partir de 2008 Através de uma oficina Com um grande amigo meu Que é Carlos Alberto Galvão Júnior O vulgo Júnior Cassarola Nosso grande amigo Gente boa Que vai estar aqui Com a gente também Viu Cassarola Em breve Você vai estar aqui Com a gente também Dando entrevista Bom Aí Nessa oficina Ele fez Várias técnicas De arte Misturando Teatro E a poesia E De 22 Integrantes Que tinham Nessa oficina Ficou eu E o outro camarada Outro poeta Que é Leitzo Macedo O Jack Leitzo O vulgo Jack Leitzo Rapaz Aí O grupo Cordel Do pau quebrado Que já estava Na sua Quarta geração Ficou agora Com a quinta Formação Entre eu Claudio São Faustino Júnior Cassarola E Jack Leitzo De 2008 Para cá O grupo Já apresentou Em vários lugares Coisa boa Então eu até Acompanhei uma matéria De vocês Na RPTV Um grande abraço Pessoal da RPTV Parabéns pelo trabalho De vocês Que é sensacional Divulgando a nossa cultura E eu vi Uma matéria De vocês lá Excelente Vocês tem se apresentado Muito por aí afora Como é que está Essa parte aí De apresentações De pau quebrado Pô No momento Os empresários Estão convidando a gente Para se apresentar Lá fora Infelizmente Na cidade A gente não está Sendo tão convidado Como esperamos Né Mas Pronto Teve uma apresentação Lá em Natal Num hotel Bem chique lá Sempre Natal Está convidando A Paraíba Pico E a gente Fez uma última Apresentação Lá também A gente vive Rodando Como diz a história Rodando por aqui Pelo interior Do RN Da Paraíba Né Mas a gente Também já foi Para fora Daqui do Nordeste Eu e outros meninos Já se apresentando Para o Brasília Para o Rio de Janeiro Para o Teresina Para o Salvador A gente já rodou Muito esse Brasil Já Né É Eu tive a oportunidade De acompanhar O trabalho de vocês Excepcional Eu quero até Parabenizar Não só você Mas o grande Ledson Jakeson Né Que está Está aí no mundo afora E agora trabalha Com circo Você fugiu Com circo Danado Né Deixou o grupo Da gente O Cordel Para fugir Lá Com sua arte Né É porque a cultura dele Corre nas veias Né Não tem jeito Quando você nasce Para uma coisa E eu estive conversando Com ele esses dias Estive conversando Com ele no Facebook E ele vai Quando estiver aqui Para o Cordel Vai estar aqui No programa também Eu falei com ele Ele disse que é difícil Mas não é impossível E nem que seja Uma matéria gravada A gente vai fazer com ele Se ele não puder Estar aqui ao vivo Como você está hoje Né E eu quero convidar você Ligue 3431 2717 3431 2717 8807 7074 9925 6315 Deixe seu recado Mande seu alô Deixe sua sugestão Daqui a pouco Tem o talento Da nossa terra Tem os quadros de humor Que o pessoal Está gostando muito Vai ter muito quadro de humor Aí com vocês Claudio Só é Em questão de trabalho Você tem ideia De quantos cordéis Você já escreveu Quantos poemas Você tem De sua autoria Rapaz Eu comecei Da verdade Como um declamador Nesse mundo do cordel A partir da oficina Com o Júnior Cassarola Eu aprendi A ser declamador Isso eu comecei Recitando as poesias Lá de G.C. Quirino Poeta da Paraíba Depois veio Antônio Francisco E outros poetas Aí conhecidos Na nossa região E passei dois anos Sem declamador Recitando poesia Dos outros Aí eu comecei A ser autor também Comecei a escrever Literatura de cordel No ano 2010 No caso De 2008 a 2010 Eu fui um declamador De 2010 pra cá Já fui um autor Declamador Um poeta declamador Como diz a história Eu acho que o seu trabalho É bem parecido com o meu Eu também segui Essa sua linhagem Aí eu comecei declamando Poemas de Amazã De G.C. Aquirino De Chico Pedrosa E comecei a escrever também Bem parecido A nossa história E você recentemente Escreveu um livro Eu vi lá Sensacional Fala um pouquinho Pra gente sobre isso Rapaz, eu esqueci Até de trazer o livro Eu fico devendo Na próxima vez Que eu vier Eu trago pra mostrar O livro é Crônicas e Recordações Contando Memórias Foi um projeto De seis meses Eu e a colega Altenoro Moreno A gente participou Desse projeto Que foi Ganho Por causa do Edital do BNB de Cultura E o Banco Governo Federal Foi que patrocinou Esse projeto Lá no abrigo Mons. Seu Paulo Heronça É um projeto Que a gente Chegava lá Conversava com Cada idoso Selecionando Gravamos as histórias Interessante E montamos o livro E o livro Já está em circulação Aí pela cidade Foi lançado Agora dia 23 de dezembro Lá no próprio abrigo E o livro Como ele é vendido Aí Na Bina de Ouro O dinheiro está sendo Revertido Para os idosos Lá do abrigo No seu Paulo Heronça E o livro está bonito A capa foi do Pastor João Batista Está legal demais o livro Uma boa leitura mesmo Olha aí pessoal Vale a pena Vamos Vamos comprar esse livro Ajudar A casa dos idosos Lá Porque É um projeto sensacional Um projeto espetacular Do amigo Cláudio São Faustino E daqui a pouco Ele vai declamar Para a gente Umas poesias Vai mostrar um pouco Do seu trabalho aqui Um trabalho dele Que é excepcional Um grande declamador Grande poeta O cara é fenomenal E vamos acompanhar um pouco Agora Do seu trabalho em si A poesia Vamos dar uma poesia Para a gente Só lembrando Pessoal A minha primeira poesia Mesmo Que deixou eu conhecido Foi Menina Abra do oi Para as coisas Do meu sertão Em 2008 Como eu disse Eu tinha feito oficina Passei dois anos Sem declamador E agora Virei autor Em 2010 Escrevi meu primeiro cordel Menina Abra do oi Para as coisas Do meu sertão Casa de Taip Alpende Um banco E dois tamburetes Uns ossos de galete Num terreiro Bem barrido Bosta de cabrito Espalhada pelo chão No pura Um cocão E um moleque Zanoi Menina Abra do oi Para as coisas Do meu sertão Um pé De mandacaru Um ti De baladeira Criança Na mamadeira Outra Chupando Bubu Uma matando Cururu De lado Do cacimbão Guia Pinique Pilão E um Chucaio De boi Menina Abra do oi Para as coisas Do meu sertão Um quarenta Com café Tapioca E macaxeira No pote Dois mamadeiras E eu perdi Foi o cordel Mas vamos lá Continua No banheiro Uma goteira E uns caneco De lata Lagartixas De barata Andando Nas teias Uns berros De oveia A veloz E camaleão No golinho Um assaprão E um jumento Zarou E menina Abra doi Para as coisas Do meu sertão Três bodas E um carneiro E um poço Escassez Galinha E galo Pedreiro Dentro do galinheiro No fundo Um mamelheiro Gravetos E um pavão No terraço Um caldeirão E um chifre de boi Menina Prato oi Para as coisas Do meu sertão No terreiro Um pote d'água E uma cadeira De balançar Um peão E um caçoar Barris e galões De água No varal Uma anágua Uma corda E um gibão No patente Um pandichão Uma mulher Catando Pioi Menina Prato oi Para as coisas Do meu sertão Carro de tava Prostado Cuscozeiro E rapacoco Um arrancador De toco E um toco Sentado Com a enxada De lado E um caibo De foimão E um ensaco De ração Milho Fave Arroz Menina Prato oi Para as coisas Do meu sertão Moleque Cheio de remela Atacado Por muriçoca No prato Duas tapioca E muita farofa Na panela Veia Cubana Da janela Pra depois A falação Vaqueiro Com violão Dirigindo Um carro De boi Menina Prato oi Para as coisas Do meu sertão No terreiro Um peru Veio tarado No meio Do quintal Uns toco Uns pau Uns arame Farpado Um chiqueiro Varado Um carro Velha Bujão Caixote Bau e caixão Um da galinha Jaboi Menina Prato oi Para as coisas Do meu sertão Pamonha Milha Canjica Mini tirano Meleca Um jogo De peteca Esconde Esconde E tica Cavalo De pau E pipa Policinha E ladrão Elástico E garrafão São as brincadeiras Que já foi Menina Prato oi Para as coisas Do meu sertão Menina Prato oi Para as coisas Do meu sertão Divina a autoria Coisa linda Coisa linda né O grande Claudio Faustino Poema de sua Própria autoria Eu particularmente Sou apaixonado Por esse poema Sou apaixonado Mesmo por esse poema Você sabe disso Eu já lhe falei É sensacional Parabéns mesmo Pela 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 Poesia E você Claudio Faustino O que é que você Tem a dizer Sobre esse nosso Programa Esse nosso incentivo De estar mostrando O que infelizmente Os outros Não Não mostram né Rapaz Eu gostei demais Eu amei Adorei esse programa Porque faltava Algo assim Na nossa terra Com as novas Com quatro Canais aí Várias rádios Tinha que ter Um negócio desse Para fazer a diferença E você Está de parabéns Porque deu o primeiro Passo aí Eu espero Que venha Outros programas Na mesma forma Com outros Apresentadores Mostrando a cultura Da nossa terra Da nossa região Do Ceridó Porque isso Valoriza o artista O artista Ele é gaiata Ele precisa ser visto Né Isso e o programa Vai estar mostrando Não só os artistas Conhecidos Como os que estão Começando A gente faz questão De ir lá Eu quero até Convidar você Que conhece algum artista Algum artesão Algum artista Que tenha No mundo da cultura Para Ligue para a gente Ou pelo e-mail Deixe seu e-mail Manda um e-mail Para a gente Que a gente Vai atrás Faz uma matéria Para mostrar Esse pessoal mesmo E Claudio Eu queria ver Outra poesia Sua É sensacional Minha sempre tem outras Mas eu gostei De recitar Umas assim De outros autores Como eu sou fã De G.C. Quirini E de Antônio Francisco Antônio Francisco Eu peguei uma amizade Com ele assim Que o cara É legal É simples Chega Dá vontade De recitar Poesia com ele Direto Eu já fui lá Em Mossoró Como ele é um Mossoróense Está aí na Academia Brasileira Literatura E Cordel Eu passava o dia Lá conversando com ele O cabo é gente boa demais E tem um cordel dele Que eu gosto Muito de recitar Que eu e o meu amigo Caçarola A gente sempre recita Por aí Os animais Têm razão Então vamos Vamos ver esse poema Maravilhoso Do grande Antônio Francisco Quem já passou No sertão E viu o solo Rachado A catinga Codicinzo Duvido Não ficar parado Pra ficar olhando O verde Do juazeiro Copado E sai dali Pensando Como o pó Da natureza Num clima Tão quente e seco Numa terra Indefesa Com tanta diversidade Criar tamanha beleza O juazeiro Seu moço É pra nós A resistência A força A garra e a saga O grito Da independência Do sertanejo Que luta Na frente Da emergência Os seus gais Sagazal Do periquito Ao cancão É o hotel De retirante Que anda De pé do chão O general Da catinga E o vigia Do sertão E foi debaixo De um dele Que eu vi um porco Falando Um cachorro E uma cobra E um burro Reclamando Um rato E um morcego E uma vaca Escutando Faz tanto tempo Que nem me lembro mais Se foi pra lá De Fortim Se foi pra cá De Cristais Eu só me lembro direito Da fala dos animais Eu vim de Canidé Com sono E muito cansado Quando eu vi Perto da estrada Um juazeiro Copado Subi Armei minha rede E fiquei ali deitado Como a noite Tava boa Procurei ver o cruzeiro Mas cansado Como estava Peguei no sono ligeiro Só acordei Com uns gritos Debaixo do juazeiro Quando eu olhei Para baixo Era o porco Falando Um cachorro E uma cobra E um burro Reclamando Um rato E um morcego Com a vaca Escutando E o porco Dizia assim Pelas barbas Do capeta Se nós ficarmos parados A coisa vai ficar preta Do jeito que o homem vai Vai acabar com o planeta Já sujaram os sete mares Do Atlântico Ao mar e geu As florestas Estão capecas Os rios da cor de breu E ainda pro cima Dizem Que o ceboso Sou eu Aplausos Gritos O rato se levantou E disse Prestem atenção Eu também já dou suporte Se chamar de ladrão O homem sim Mente, roupa Vem da honra Compre o nome E nós só comemos A sobra daquilo que ele come E somente o necessário Para saciar nossa fome Aplausos Gritos assobeu Ecoaram na floresta A vaca se levantou E desfranzi na testa Eu convivo com o homem Mas sei que ele não presta É um mal agradecido Orgulhoso Inconsciente É doido Se faz de cego No centro Que a gente sente E quando nasce É a pústuma Do leite da gente Aplausos Gritos A cobra se levantou Ficou na ponta Do rabo E disse Também sou perseguida Pelo homem Para tudo canto Que vou Para vocês O homem é ruim Mas para nós Ele é cruel Mata a cobra Como a carne Estoura o couro Como o fel Descarrega Todo o ódio Em cima da cascavel É certo Eu tenho veneno Mas nunca fiz um canhão Entre mim O tá do homem Há uma contradição Meu veneno É na presa O dele é no coração Entre os venenos Do homem O meu se perde Na sobra Numa guerra O homem mata Centenas Numa manobra Ainda tem século Que diz Que tem medo de cobra A cobra A cobra Ainda quis falar Mas de repente Um esturro É que o rato Pulando Pisou no rabo Do burro E o burro Partiu para cima Do rato Para dar-lhe o morro Mas o morcego Notando que ia acabar O rapaz Pulou na frente Do burro E disse Calma rapaz Fecha a guarda Abra o casco Não faça o que o homem faz O burro muito humilde Disse Muito obrigado Me perdoe Me perdoe se eu fui grosseiro É que ando estressado De tanto apanhado o homem Sem nunca ter revidado Aí disse Seu burro Você sofre porque quer Tem força para quatro homens Da carroça ao chofer Sabe da coisa se morder Só apanha se quiser Ele disse É certo que eu sou melhor do que ele Mas se eu morder o homem Ontem eu conheci nele É mesmo que eu tá trocando Meu juiz pelo dele Disser Burro Burro Muito bem Odeio Obrigado Gente Mas falta o cachorro E o morcego Dizer o que ele sente O cachorro Muito veloz Amigos Todos vocês têm razão O homem é um quase nada Rodando na contramão Um quebra-cabeça humano Sem pruma e sem direção Eu nunca vou entender Por que o homem é assim Fazem guerra Se odeia Tudo quanto é ruim E a vacina da raiva Em vez dele Dão em mim O cachorro veio Vai em frente Obrigado gente Mas falta o morcego Dizer o que ele sente O morcego Abriu as asas E deu uma grande risada Eu sou o único Que não posso dizer nada Pois o homem pra nós Tem sido até camarada Constrói cartelos enormes Com torres Cine e altar Põe cerâmicas Dizer a julejos E dão pra gente morar E deixo milhares deles Na rua Sem ter um lar Você Mateu asas Se perdeu na escuridão O rato pediu a vez Mas não ouvi nada não Peguei no sono E perdi o fim da reunião Quando o dia amanheceu Desci do meu puleiro Procurei os animais Mas não vi nem o roteiro Só vi umas pegadas Debaixo do joazeiro E eu disse Olha daquelas pegadas Se essa reunião Tivesse sido por nós Estava coberto o chão De piúva De cigarro Guardanapo E papelão Botei as marcas Nas costas Sai corta do vento Tirei a viagem toda Sem tirar do pensamento Os sete bichos Zombando Do nosso comportamento Hoje Quando ando na rua E vejo um rato morto no chão Um burro molopiado E um homem com facão Agredindo a natureza Eu tenho plena certeza Que os bichos Tinham razão De Antônio Francisco Eita coisa boa Grande Antônio Francisco Grande Cláudio Faustino Cláudio Faustino A gente está chegando Ao fim da entrevista Você vai declamar Mais uma poesia pra gente Ok, ok E a gente vai pro intervalo Depois da sua poesia Entendeu? Pode ficar à vontade Então pessoal Para finalizar aí Eu quero finalizar Com um cordel do outro Que eu sou super fã G.C. Quirino Que tem um ditado aqui Da nossa região Que a comparação Fulano de tal É cagado e cuspido A cara do outro Essa palavra Esse termo É de origem ibérica Que na verdade Quer dizer Escarrado e cuspido Ou encarnado e cuspido Ou encarrado e cuspido Mas vamos lá Eu disse Matuto não mete a pista Menino correndo nu Rolo de fulano e cuspido Colchão de tal Colchão de palestrado Um pá de bebo agarrado Preto velho rezador Jumento jipe tratou Lençol voando estendido E secagado e cuspido Pazaz do interior Três moleque fedorento Três moleque fedorento Mocegando caminhão Chapéu de couro Jibão Bodega com surtimento Poeira de pé de rento Tabulê de cocada Banguela dando risada Das prosa do cantador Buxuda sentindo dor Um filho quase parido Isso é cagado e cuspido Pazaz do interior Bebo lascando as canelas Escorregando na fruta No patente uma matuta Areando uma panela Cachorro numa cadela Se livrando das vedradas Ciscador, corda inchada Na mão do agricultor No jardim um beija-flor Num pé de planta florido Isso é cagado e cuspido Pazaz do interior Bastro, iserva, cidreira Debaixo do jatobá Menino querendo olhar As caças da lavadeira Um chiado de porteira Um fó de oito baixo Pitomba boa no cacho Um canaro cantador Caminhão deleitou Com o roto tudo vendido Isso é cagado e cuspido Pazaz do interior Um motorista cangueiro Um jipe cheio de batata Um balaio de alpecatas Porca aguda no chiqueiro Um camelô trambiqueiro A veloz de lagartixa Bode ré de barbecha Bisaco de caçador Um vaqueiro abalhador E um bodegueiro adormecido Isso é cagado e cuspido Pazaz do interior Meninas na cirandinha Um pula corda Um toca Barredeira na fofoca Uma saca de farinha Carcarejo de galinha Noveno no meio de maio Vira lata papagaio Carroça da molador Fachada de toda cor E um bruguelinho Desnutrido Isso é cagado e cuspido Pazaz do interior Um jumento avessando Um jumento correndo atrás Um candee de gás Velho na cadeira Bufando Um raio de pilha Tocando Um churisco Um monguzá Um galho de trapeá Carregado de fulô Um vaqueiro Abolhador E um bodegueira Dormecido Isso é cagado e cuspido Pazaz do interior Um soldador de panela Debaixo da gameleira Suvaqueira Malieira Uma maleta amarela Rapariga da janela Casa de tape latada Novilha dando mijada Na calçada do doutor Toalha no carador E um terreiro bem barrido Isso é cagado e cuspido Pazaz do interior Um forró de pedra e serra Fogueira milho e balão Um tum-tum-tum de pilão Um cabritinho que berra Uma manteiga da terra Zoada no meio da feira Facada da gafieira Matuto respeitador Padre prefeito e doutor Os homens mais entendidos Isso é encarrado e esculpido Pazaz do interior Isso é encarnado e esculpido Pazaz do interior Isso é encarrado e cuspido Pazaz do interior Isso é cagado e cuspido Pazaz do interior De G.C. Quirino Eita coisa boa Esse filme é espetacular Não tem palavras para definir O que é a poesia O que é a poesia deixa assim A gente sem vergonha, né? Isso Claudio, seu meu amigo Eu quero agradecer A sua participação aqui Estar aqui com a gente Nesse programa hoje Foi sensacional E a gente vai estar junto Outras vezes com certeza Rapaz, eu fico grato Porque É um prazer enorme Estar aqui com você Quando convidar Estarei aqui de novo Porque eu gosto De contribuir Com esse momento Que é a nossa cultura E temos que valorizar a cultura O mundo não precisa De mais poetas Precisa de quem Ler e ver Esses poetas Valeu meu amigo Claudio Faustino Vamos para o intervalo agora Pessoal A gente volta já Obrigado Valeu meu amigo Avenida Brasil Esquina com a Avenida Getúlio Vargas Fones 8803-9912 E 9651-8443 Mariage Design Avenida Silvio Bezerra de Melo 777 Espaço Del Raíssa Sala 4 Fones 91050078 E 9660045 Casa do Camarão O melhor Camarão do Rio Grande do Norte Rua Gervásio Solto 80 Por trás da Caerne Fones 9674-6608 E 8807-7074 E Empurre o Burro.com O blog de humor de Curras Novos Pessoal Depois da participação do grande Claudio São Faustino Você viu aí que sensacional O cara é fera mesmo E vai estar com a gente aqui Ligue 3431-2717-8807-7074 E 9925-6315 Ligue e deixe seu recado A gente vai agora ver O Talentos da Nossa Terra de hoje Que é sensacional Com o grande Lenildo e Zé Almar Dois violeiros Que fizeram uma homenagem aqui para o nosso programa Eu peguei esse pessoal lá no mercado Eles estavam lá naquele restaurantezinho do mercado Cantando E eu tive a oportunidade de pegar E fiz uma pequena matéria com ele Vamos acompanhar o Talentos da Nossa Terra de hoje Empurro o Burro, Robinho Talentos da Nossa Terra Talentos da Nossa Terra Assim de quem tem um espaço Para cantoria e forró Que seja quem apresenta Região Ciridó Com o programa com o título Nas águas do Totoro É ele no Seridó Nas se desista agora Domingo estreou o seu O programa que ele adora Vai mostrar nossa cultura Para o povo toda hora Já que a cultura ele adora Esse trabalho correm Para mostra a cada artista Que rico raios novos tem Que dá amor à cultura Por ser poeta também Grande audiência ele tem Na sua programação Nas águas do Totoro Tá representando o chão Levando o nosso trabalho Até a televisão Com a participação Dos artistas do lugar Pra mostrar para a cidade A cultura popular E agora leva Lenildo Cantando com Zé Omar Eu vou parabenizar Sérgio que tem atitude Está mostrando que gosta Que é a melhor virtude Que a sua audiência cresça E que Deus também lhe ajude Para a turma da juventude Para o jovem mais idoso Vai levando para todos O verso maravilhoso Dando prova de artista Que também é talentoso Ele que é corajoso Mostra a arte sua e minha Está durante o domingo No programa que caminha E assista em um programa Que no passado não tinha Sérgio é amigo de linha Que vai mostrando a cultura Da capital da Xelita Que é verdadeira e pura Daquela que agrada mesmo Qualquer uma criatura Sérgio levando a figura Do repente na canção Do improviso e barra Legitima do meu sertão Vai bombar a audiência Da sua televisão A sua programação Na cultura brasileira Hoje leva entre nós A cantoria da feira Para o povo assistir Numa hora do ninguém Participando da feira Passando nesse local Vai levar o que é bom E mostra para o pessoal As raízes da cultura Da viola original Programa dominical Num horário tão decente Que vai levar a viola O poeta e o repente Para o telespectador Que é muito inteligente Você virá daqui pra frente Na audiência Seu programa é cultural E ele vai pesquisar Para mostrar a nossa cultura Que é muito inteligente Que é muito inteligente Que é muito inteligente E ele vai levar o nosso trabalho Ele vai levar o nosso trabalho filmado Para todos os ouvintes Que estão do outro lado A cantoria ao vivo Feita aqui no mercado Ele é quem já tem mostrado Essa cultura que é canta Hoje levando a viola E a poesia santa Ele gosta da cultura Por isso nos adianta Cada cantador que canta Aqui mesmo essa mensagem E Sérgio fazendo aqui Sua linda reportagem Para mostrar na TV Nosso verso na imagem Talentos da nossa terra Grande Lenildo e Zé Omar Obrigado de coração a vocês São um pessoal assim Completamente humildes Sensacional esse pessoal aí Em breve eles vão estar aqui Também no programa ao vivo Trazendo um pouco Da cultura popular deles Na viola A poesia ensina a viola Tem uns recados aqui Eu quero mandar um alô especial Para os nossos apoiantes culturais Marriage Design Um alô especial para vocês Chico Service E Super Mercado Moraes Obrigado de coração a vocês Por estar nos ajudando A fazer esse programa aqui Um alô para o pessoal da 1818 Pessoal aí Muito obrigado por estar acompanhando Valeu mesmo Um alô para Angela e Beatriz Beatriz Chico Tripa Tá mandando um alô especial Para você Daqui a pouco tem Chico Tripa Aqui viu Nos quadros de humor Ele tá mandando um beijo Para você Dona Elisabeth A mãe de Chico Tripa Que não está assistindo agora Mas disse que vai acompanhar A reprise quinta-feira Todas as quintas Após o programa de Gerô Tem a reprise Desse programa aqui Às 8 da noite Um alô para Suília E Yasmin Vugo Pouca sombra Não é isso Chico Tripa A bela família do amigo Chico Tripa aí Muito obrigado aí a vocês A gente agora vai ver Uns emboladores Sensacional Sensacional O gordo e o magro Muito bom Embolada Acompanha comigo agora Empurro Burro Eu falo no filho do pobre Porque é assim Você tem cabeça e orelha Quando eu falar Do sapato do homem rico Do sapato do rico Aí eu falo no sapato do pobre É uma miséria dessa O rico engraxa o sapato Com tinta e graça E o pobre O pobre é com lama Lama Quando eu falar Na mulher do rico Falar em que? Na mulher do rico Aí eu falo na mulher do pobre Que é feia mas tem doido Tá legal Tá certo E quando eu falar Na casa do rico Aí eu falo na casa do pobre É um barraco na favela Mas ele tem Tá legal Beleza? Tá bom Ei você O pobre e o rico Legal Mas tem uma coisa Diga Só tem uma coisa Que pobre tem mais do que o rico O que mais? É filho pra criar Ele Da um dos outros Como assim? Porque quando ele não faz O vizinho faz E o besta cria Mas o pai é o que cria Ele é o que faz Ah é? Então lá vai ele Você O rico e o pobre Que eu me ajudei O que vai fazer É muito bom Aí o rico é que tome tudo Tudo o que quer Ele come Mas o pobre Que trabalha Ganha pouco e passa fome E o rico é que come tudo Tudo o que quer Ele come Mas o pobre Que trabalha Ganha pouco e passa fome Aí o rico Quando se casa É mesmo que está no céu Se despede da família Da noiva Ele tira o véu Vai pros Estados Unidos Passar a lua de mel O pobre Quando se casa É forró a noite inteira A pinga fala no centro Tira a coxa É macaxeira E o casal Fica pensando Que se deita no esteira E o rico que come Tudo o que quer Ele come Mas o pobre Que trabalha Ganha pouco e passa fome A cama do homem rico É macia É perfumada O mosquito É de seda A coxa fantasiada Tem mais um desprestador Que acorda sem zoada A cama do pobrezinho O pochão é de capim Quando ele se deita nela Tem barato e moroim A cama fica tocando Dizendo Tá vindo, tá vindo E o rico que come Tudo o que quer Ele come Mas o pobre Que trabalha Ganha pouco e passa fome O cachorro do homem rico É um cachorro valentão Um é da raça de vila Outro é pastor alemão Se ele corder o pobre Pode comprar o cachorro O cachorro do pobrezinho É um dado vira lata Já anda todo em trevado E ditando Comer batata Se lata e monte De noite E desistar reta e mata O rico que come Tudo o que quer Ele come Mas o pobre Que trabalha Ganha pouco e passa fome O sapato do homem rico Vocês sabem como é É de um sapato bom Quem nunca cria chulé Passa um ano dentro d'ávelo E não vai no dedo Com o pé O sapato do pobrezinho É feio, cheio de cadastro Tem três palmos de altura Um tal cavalo de aço Cada passada Que dá E da sola Carro pedado E o rico que come Tudo o que quer Ele come Mas o pobre Que trabalha Ganha pouco e passa fome Filho do rico Quando chora A mãe diz Não chore não Vem abraçada Meu filho Assiste televisão Que mais tarde Mamãe leva Pra passear de avião O filho do pobre Quando chora Leva logo Com as porradas A mãe começa dizendo Cala bocas É puxada Se você chorar de novo Eu te mato De cacetada Mas o pobre Que trabalha Ganha pouco e passa fome A mulher do homem rico No shopping Ninguém limpiça Ela estudou demais Pro educação imensa No meio da correria Ela fala toda macia Por favor Me dê licença A mulher do pobrezinho No shopping Não sabe andar Empurra um Derruba outro Então pra que vira pra lá No lugar onde ela passa Dizendo a reta Desgraça Sai do meio Que eu vou passar Mas o pobre Quem trabalha Ganha pouco Passa fome Quando adoece Vai pro melhor hospital No outro dia Se é seu nome Sai na folha Do jornal Dizendo Que o paciente Não está passando Mas o pobre Quando adoece É feliz Quando ele escapa Se engender muito de noite A enfermeira Ela quer tapas Mas o rico Que tem tudo Tudo Que ganha de tudo Mas o pobre Que trabalha Ganha pouco Passa fome E a filha Do homem rico Farreia Dança e namora Passa a noite No pagode Chega em casa A qualquer hora Amanhã pra sair Linda despinha Donzela Você vem chegando agora E o rico Que quer que come Tudo Tudo Que quer Ele come Mas o pobre Que trabalha Ganha pouco Passa fome A filha Do pobrezinho Quando sai pra passear Se chegar de onze Hora O pai já fala E matar Ela corre pra cozinha E a mãe de essa galinha Tá querendo É por um fado Mas o pobre Que trabalha Ganha pouco Passa fome Mas o pobre Que trabalha Ganha pouco Passa fome Filho do rico Só passeia Tem um grande Acusento Ele leva Sua data Nenhuma CB500 Na cada Breque Na pista E o chão Fica E no copo Vai passear Só passeia De jirico Volta a noiva Na garupa Sai andando Tico-tico Sufimento Dá um pulo No cachim No cacinho Pouca do vinho Aí o rico Não tem gome Tudo e tudo Que quer ele Mas o pobre Que trabalha Ganha pouco E passa fome Aí o rico Leva a família Para o salão De beleza Manda cortar o cabelo E fazer limpeza A moça volta Tão linda Que parece uma princesa O pobrezinho Leva a família Pro salão Barato e fraco Manda cortar o cabelo Manda raspar o churro Os filhos Volta parecem Filhote de macaco O rico Tem gome Tudo e tudo Que quer ele Minha mãe tirou a roupa Pra dormir Por quatro A minha mãe tirou a roupa Pra dormir Reação Eita Olha aí Que coisa boa A poesia em si A poesia Seja na forma de viola Seja na forma de embolada Seja no cordel É sensacional Alô Flavaldo Tá elogiando o programa Diz que tá muito bom Valeu Flavaldo Em breve você vai tá aqui Com a gente Você não vai escapar não E a gente vai pro intervalo E já já a gente volta Com um quadro de humor E com a poesia Pra fechar o programa Não saia daí Programa Na aba do Totoró Apoio cultural Supermercado Moraes Aberto todo dia O dia todo Avenida Cândido Dantas De Araújo 554 Parque Dourado Fone 3412-1207 Chico Service Há sete anos Prestando bons serviços Avenida Brasil Esquina com Avenida Getúlio Vargas Fones 8803-9912 E 9651-8443 Marriage Design Avenida Silvio Bezerra de Melo 777 Espaço Del Raíssa Sala 4 Fones 91050078 E 9660045 Casa do Camarão O melhor camarão do Rio Grande do Norte Rua Gervásio Solto 80 Por trás da Caerne Fones 9674-6608 E 8807-7074 E EmpurreOBurro.com O blog de humor de Curras Novos Eita pessoal Tá chegando a hora mais esperada do programa O quadro de humor Desde já eu quero agradecer aqui É toda a equipe que tá comigo aqui O grande Chico Tripa O homem dos quadros de humor Robinho, o homem do empurro burro Da Casa do Camarão O grande Aldi Márcio Justamente Aldi Márcio Justamente E eu quero agradecer de coração A Gerô Gerô que tá aqui também nos apoiando E o nosso amigo Maçã Vamos agora ao quadro de humor Acompanhe conosco Os quadros de humor do programa EmpurreOBurro, Robinho Eu bebo sim Tô me vendo Tem gente que não bebe Tá morrendo Chico Tripa, meu amigo Diga, meu compadre Cê é um pouquinho Cê tá aí, meu filho Cê tá o que é que manda? Tudo beleza? Tudo no grau Tá rasou e me parei Tá vendo? Aposta Fala uma aposta com você Ah, boa hora Aposta é boa Vai Tá bebo É o seguinte A brincadeira chama-se Antônio Toinho, rapaz E como é que tá? Toinho, me diga Nunca mais ouvir Não, não, não É Antônio Antônio É o contrário das coisas Ah, sim, sim Contrado, tô em contrário Por exemplo Pronto Qual é o Antônio De preto? Toinho de preto Toinho de urro, rapaz Tão doce, rapaz Não, não, não Cê tá entendendo não O Antônio de preto É o contrário de preto Pronto Pronto Aê, pronto Foi bora Vamos Aposta Mil cruzeiro Mil, bora Bora, pás Mil cruzeiro Mil cruzeiro Peraí, peraí O vento não levava Peraí, ó Tem um sabo O lugar aqui Eu usei só um lado Mas o outro tá limpo ainda É, ó Mil cruzeiro Mande Qual o Antônio De verde? Não, peraí, compadre Peraí Verde é como Verde não tem Antônio? É Tem não, senhor Tem Tem Eu lhe digo que tem Então dá pôs dica Valendo milzinho Mil meu com mil seu, vá O Antônio de verde É maduro Ah, não, não Vai, rapaz Isso aí não mais Ganhei Segura o seu sabuco aqui Meu sabuco O outro lado ainda tá bonzinho Olha aí Ô, belança Acaba perdendo Pumbeio pra ganhar de quem Sua vez agora, Chico Tribo Tá, bora, bora, bora Agora eu tô invocado Vamos casar Cinco mil Na hora Bebim dinheirado Vou ganhar dez mil agora Vamos lá Vamos ver se é bom mesmo Eu quero saber O Antônio de fumo Fumo? Fumo Fumo tem Antônio não Pra Chico Tribo Tem, rapaz O Antônio de fumo É Vortemo Olha aí Que bonito É, meu pai Eu sou muito mole mesmo É, mole mesmo O senhor que é Não tem celular não Ali o mais vai Vai ter as pessoas Ai, ó De novo, meu amigo De novo Mas não tem comigo agora Você fica acusando o pobre Do velho que tá parado aqui Nem se mexe É, meu pai Chega o povo Pois é, o coitado Mal anda O senhor tá se tremendo Todo aqui Vem ver Eu vou levar Sabe o que o senhor merece? Conado Conado, safado Homem bom Boa tarde, padre Boa tarde, meu filho A venha que Deus te abençoe Meu filho Pare de beber Derrame essa bebida Essa cachaça Posso não, seu pai Posso não, posso não Posso não Por quê, meu filho? Isso não é de Deus Seu pai, eu comprei Essa bebida aqui de meia Eu e um amigo meu Então, meu filho Derrama a sua metade Posso não, seu pai Porque a minha parte É a de baixo Ei, tem um quadro de humor aí Que o pessoal tá gostando muito Tá acompanhando Todo domingo vai ter Vários quadros novos, né? Vale a pena E eu quero lembrar vocês Que quinta-feira A partir das oito da noite Tem a reprise desse programa Você que não acompanhou Pegou da metade pra frente Vale a pena Quinta-feira após O programa do Gerol Tonho e a esposa Adailso, Carlinhos, Anderson Não perdem o programa Obrigado por vocês Tarem acompanhando com a gente E a gente agora Pra finalizar o programa Tem um poema De autoria do grande Amazã Palavra de Matuto Eu vou declamar Pra vocês o poema Pra finalizar o programa Que é um poema Que é muito interessante Que fala do homem Que não tem palavra, né? Que hoje não tem mais Naquele tempo do dia Ele diz Meu compadre Severino Me apresentou certo dia Com a maior alegria Para o doutor Zeferino E este muito granfino Tratou-me dentro da norma Apertou na minha mão Dizendo satisfação Eu disse da mesma forma Depois me deu o cartão O retrato, o endereço Eu disse assim Não mereço Ele disse Faço questão Aí perguntou Onde era a minha casa Eu respondi No cinto Muito pra lá da Seasa Ele acendeu um cigarro E disse Sempre no meu carro Comigo ninguém se atrasa Quando o homem disse isso Meu coração deu um sapo Já vivo desconfiado Com essas ondas de assato Mas depois pensei comigo Que aquele cidadão Não podia ser ladrão Afinar um doutor Quando eu vi o carro novo E o toca-fita tocando Comigo fiquei pensando Isso é um conquistador Pensei na minha menina Pensei também na mulher Mas depois pensei comigo Seja lá o que Deus quiser Aí entrei no carro do homem O homem empurrou o pé O carro novo Danado Homem conversador Eu chega Tava canhado Pra conversar com o doutor E foi me deixar lá em casa Subindo ladeira e grota Ao meu guri mais novo Ainda deu uma nota Comprimentou com respeito A minha filha e a mulher E aceitou com muito gosto Cuscuita e mico com café Depois que o homem saiu Fiquei de braço cruzado Pensando comigo Oh cidadão educado Daquele dia pra frente O homem me encontrava Mesmo que fosse correndo Quando me via parava Abria a porta do carro Mandava eu entrar Eu entrava E se tivesse bebendo Com a turma de amigo Deixava os amigos lá E vinha conversar comigo Um dia eu cheguei no bar Perto da mesa de jogo Aí avistei o doutor bebendo Puxando fogo Assim que ele me viu Veio logo pro meu lado Dizendo Vamos beber Comigo no reservado Aí eu pensei comigo Já meio desconfiado Oh esse doutor é santo Pensa que eu sou viado Mas aí eu olhei O homem Dei de riba até embaixo E vi que ele tinha jeito De um sujeito muito macho Eu também não levo jeito Pra certas coisas Patrão Finalmente aceitei Beber com o cidadão Ele sentou Na mesa Do seu lado Eu me sentei Ele olhou na minha cara Na sua cara Eu olhei Ele olhou para o garçom E foi dizendo assim Garçom por favor Me traga uma dose dupla de gin Aí eu digo Seu moço Traga uma pinga pra mim Aí o garçom saiu Esperto que só raposa O doutor me olhou de novo E disse Vou lhe pedir uma coisa Eu disse Pode pedir Não precisa se acanhar Não sei no que eu estou pensando Poderei até lidar Ele disse É que eu lhe noto Um pouco desconfiado Se pra seu lado me boto Mas eu só quero de você E da família o voto É que eu sou candidato Quero ser vereador Para ajudar a pobreza E esse povo sofredor Aí o doutor disse Eu disse Doutor eu voto em Carnaúba Minha mãe vota em Caicó Vovô em Timbaúba Meu filho em Lagoa Nova E papai em Caraúbas Por esse motivo Doutor não vamos poder votar no senhor Aí quando eu olhei O homem estava mudando de cor Não disse uma nem duas Não falou nem sorriu Chamou de novo O garçom Assim como o piscio Tirou a carteira do bolso Pagou a conta e saiu E daquele dia pra frente Confesso a você meu povo Nunca mais tive direito De andar de carro novo Até domingo que vem Se Deus quiser Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti